Um cara ligou dizendo que tem um carro que brilha no escuro pra vender. Eu não sei bem o que estou me metendo, mas vamos ver o que é. Então é esse aqui, né? É, esse é o carro que brilha no escuro. Você inventou essa tecnologia, é isso? Sim, senhor. Legal. Pronto? Pronto. Uau! É uma característica única que adicionei como recurso promocional. Honestamente, eu posso dizer que eu nunca vi um carro como esse. O que esse carro elétrico tem de especial é que nunca tem que ser conectado. Ele carrega sua própria bateria, enquanto está sendo conduzido. E todos nos param, perguntam o que é, tiram fotos, etc. É bem divertido. O que você fez com ele? Originalmente era um carro da Zab, um veículo com três rodas. Tá legal. E aí você colocou essa coisa aí no meio. Ah, sim, são baterias. Tá legal. Se estamos usando a 1 e ela acaba, muda automaticamente para a 2. E a 1 começa a carregar. E o ciclo se repete continuamente. A 55 quilômetros por litro. Tá brincando? E por que quer vender a sua invenção? Bom, são oito anos nesse projeto. E está na hora. Tá legal. Estou pedindo 25 mil por ele. Tá certo. Talvez você tenha alguma coisa aí. Muitos gostariam de ter essa tecnologia. O problema é que eu não faço a menor ideia para quem poderia vender isso. Eu não sei o suficiente para vender. Você não tem nenhuma quantia? Por esse veículo que é único e que ninguém mais tem? Ah, sim. Sim. Eu só, eu, ah, não é para mim. Te desejo toda a sorte do mundo, cara. Talvez alguém queira comprar e trabalhar na tecnologia, mas essa pessoa aí não sou eu. Eu não estou nessa a longo prazo. Estou nessa para comprar e vender.